Nesse ano, o Brasil cediu o maior acontecimento esportivo do planeta. Durante a Copa do Mundo, o risco de exploração sexual de crianças e adolescentes aumenta. Isso é crime e dá cadeia para quem pratica ou incentiva. Não vamos permitir que essa atitude estraga a nossa festa. Se você perceber situações como essa, denuncie. Entre em campo contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Não desvie o olhar. Para denunciar, diz que sem. Obrigado.